Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Discussão da reforma trabalhista termina em bate-boca e xingamentos no Senado. Ex-governadores do Distrito Federal, José Roberto Arruda e Agnello Queiroz, são presos por fraude em obras de estádio. Operação também prende assessor do presidente Michel Temer. Deputado Paulo Maluf é condenado a sete anos de cadeia por lavagem de dinheiro. Identificado o autor do atentado que deixou 22 mortos na Inglaterra. Espero você.